Fala aí, molequeada! Beleza? Aqui é o Madaça e estamos com esse jogo aqui que é o Becone. E vamos ver no que dá. É um joguinho aí que eu peguei faz um tempinho, mas nunca joguei ele. Vamos ver como é. Ele parece ser cômico, de comédia, né? Ele tá aqui todo em português. Tem um autosave para aqueles que são novatos nisso. Vamos no vencedor, em modo normal. Nunca joguei esse jogo e vamos ver como ele é. Vamos ver se tá traduzindo as falas, como é que é. É meio cartunesco, eu gosto desse estilo. Como vocês já viram aí, eu gosto. Eu acho que ele é um joguinho plataforma. Eu sou Deathspank, herói para aquele descoberto. Deathspank. Vanquishado do mal e eu... Estava cansado. Eu tenho sido muito sucesso, vanquishado muito mal, se só existisse um desafio de minha poder. Desculpa, eu não sei se ele é um segmento, se ele é o primeiro jogo da série. Mas eu tenho outros Deathspank. Não sei bem por qual eu decidi começar por esse aqui. Vamos ver se é o certo. Se não for, a gente joga de qualquer maneira. Haha! Sim, eu acho que isso vai fazer. Parece que começamos aqui. Tá. Clicando ele vai. Não sei como se usa as armas. Se bloqueia. Eu não sei usar não, as armas. Vamos apertar todos os botões aqui. Vamos ver. Vou apertar... Vamos dar uma olhadinha nos controles. Mudar de arma, tab, beleza. Mover para transporte, aumentar a câmera. Manter posição, equipamento. Será que eu preciso apertar Shift e bater? Vamos ver. É isso aí. Beleza. Vamos bater nos barril aqui. Sempre tem coisa dentro do barril. Olha só. Tá, então vamos... Amanhã você ressuscitará automaticamente no último banheiro. Nossa. Tá bom. Ah, eu clicando ele ataca também. Boa. Ah, e com o direito ele ataca de longe. Legal. Por quê? Será? Não. Não sei por onde eu tenho que ir. Vamos apertar o mapa. Já estou perdido. Eu estou aqui. É isso. Eu tenho que subir por aqui. Aê. É isso mesmo. Vixe, já ferrou tudo. Tá, então vamos ver. Ih, já tem uns bichos. Ai, caramba. Vamos bloquear. Vamos bater. Ai, ai. Atira. Vamos ver a outra arminha como é. Mudei. Atira. Sai. Ai. Cachorro. Ai, ai. Sai, sai, sai. Ai, bate. Bate nesse agora. Ai. Ai. Beleza. Gostei muito dessa arma. Você não ataca de longe? Como é que eu mudo a primeira e a segunda aqui? Não dá. Beleza. Eu estou aprendendo aqui com vocês. Cofre de tesouro. Vamos pegar isso. Beleza. Pegamos algumas coxitas. Biscoito da sorte. Biscoito da sorte. Biscoito da sorte. Dicas sobre como completar a missão. Onde é o biscoito da sorte? É esse aqui? E eu não sei usar. Vamos apertar o 4 aqui. Não. Não é assim. Biscoito da sorte. Vamos. Vamos manter a posição aqui. E bater. Ih, eu estou morrendo. Vamos aqui ao 2. Vamos beber aqui. Beleza. Tá. Não é tão complicado. Vamos falar com a vaca assada. Ih, está vendo. Gente, é um bovino. Tá certo. E por que? O que você sabe dessas criaturas imundas? Sprankopia pode sobreviver a essas perturbações? Então, como tem passado? Adeus, vaca sábia. O que você sabe dessas criaturas imundas? Certo. Nossa, ele fala com a vaca e conversa mesmo. Vou pegar esse aqui. Eita, esse aqui é maiorzão. Vou manter a distância. Até... Aí. Até eu poder bater neles com mais... Como é que eu vejo? Como é que eu vejo? Até desfalso. Acho que dá pra bater com o escudo. Eu acho que eu tenho uma barra de experiência ali. Pode ser uma hora, uma bota. Onde é que eu pego essa bota? Cadê? Como é que eu tenho um inventário aqui? Ah, tá, beleza. Eu realmente não deveria grindar isso em caça agora agora. Terturando, vazando... Beleza. Tanga da paz? Consegui usar? Eu não quero grindar isso. E você não pode me fazer. Como é que eu uso? Tirei. Quero ser dano. Vamos indo. Bicho. O que importa é matar esses bichos. Pega eles. Ai, olha só. Tem mais. Ai. Ih, eu vou morrer. É. Toma aí a poção. Vou bater nesse aqui. Ai, para de me bater com isso. Ai, eu preciso pegar esses daqui. Deixa eu bater neles. Vai. Ai, caramba. Esses bichinhos são chopp. Eu não consigo. Consegui. Ombreiras, não sei o que. Eu achei umas ombreiras. Eu vou comer isso. Não tô mais. Onde está essas ombreiras? Está por aqui. Ixi, eu vou usar aquele... Aquela parada. Batei. Ai, para bichinho chato. Calma aí, calma aí, galera. Calma aí. Vamos trocar aqui. Vamos bater nas pessoas. Opa. Olha só, eu tô morrendo. Ai, eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Não tô mais. Eu tô morrendo. Onde vai? Onde vai? Onde vai? É um momento especial. Muita saúde Só posso escolher essa Olha só Temos aqui Nosso campeão Punho de unicórnio Dano físico O que esse treco dá? Dano 100 Isso aqui, dano físico Esse treco aqui, invoca um dragão É, aquela até que parece boa Vamos ver a botinha aqui Saúde mais 10 Saúde mais 7 Beleza Esse aqui, capacete Tá dando 15 Esse dá 15 também Ah não, é só uma ombreira Cadê a ombreira dele? E essa daqui? 20 Ah, eu acho que ele já pega e já usa Beleza Mais 72 de gelo Vou juntar aqui Duas armas Vou usar um triturador Vou usar um triturador para essas coisas aqui Beleza, eu tenho mais dinheiro Dinheiro Como é que eu faço agora? Vou trocar aqui Beleza, agora os dois atacam a distância Eu vou põe aqui Tá Você Investirei Investirei Eu tenho um nome, você sabe Ei, isso é ótimo Mas que incrível coincidência me traz a você Nós devemos fazer lunch Vamos, vamos nos chile Dezbanc, provavelmente você já percebeu que a cidade está em ruínas Parece que é esse tipo de coisa que acontece ao redor de mim Eu detectei um enorme influxo de energias do Thong Li E aí, boom, essas horríveis criaturas apareceram Diga-me, Dezbanc, você está vestindo todas as ferramentas do Virtu ao mesmo tempo? Diga-me, vamos a ver nisso É, vamos ver nisso Não sei Vamos pegar aqui Diga-me, mas você não pode argumentar com esses resultados Você foda Os Thongs não foram pensados de ser usados Não Fazendo isso, criou uma cópia foda de você Aquela horrible criatura Aquela anti-Spanck coloca o mundo todo em risco Eu pego, Dezbanc Dezbanc, deixe esse lugar Encontre as ferramentas do bacon E usá-las para destruir as Thongs Opa Tem que destruir as tangas? A cidade externa voa para o muito norte Chega-me, pesquisador de exposições Tá certo, temos uma missão aqui Mas antes vamos explorar, olha só Encontramos uma paradinha aqui Pegamos as melecas todas Extremo norte, beleza Aqui, vamos para o banheiro Salvar aqui no banheiro Toda a arma de rabia podem estar levando a fazer coisas novas e emocionais Você aí menina, eu sou um menino. Eu disse menino. Não, não disse. Ele é doido esse cara. Bom, isso é o outro lado da porta, não é? Eu perdi o chave, mas você pode fazer um novo com o replicador. Ah, o replicador. A maior inventação da nossa idade. E o que nós vamos dizer é o copo do replicador. Eu não sei, mas veja o seu cookie de sorte. Ah, cookies de sorte. Cookies, o meu confiante pode... Ok. Eu não quero me intrometer, mas você pode fazer isso. Adeus menina. Adeus menina. Tá, ele me deu um treco. Como é que eu uso... Os biscoitos. Tá aqui. Eu não sei usar. Você é um pouco desesperado? Então o último... O último e encontrado está vazio. Você está vazio. Eita. Aí. Ah, entendi. Ela só ativa quando eu estou com todas aquelas roxinhas ali ativadas. Não é isso? Olha lá. Depois que me mato, ela enche. Vou matar as galinhas. Que elas vão me dar mais trequinha. Eu acho melhor... Eu... Ir naquela privada lá. Naquele banheiro. Já volto aqui, ó. Vamos lá. Ele está aqui, ó. Vai lá. Beleza. Salvei aqui. Eita. Não venha, não. Calma, não consigo. Não matou. Eu acho que eu passando aqui em frente do menino, menina. Ele me cura. Bom, parecia que me curava. Vamos biscoito aqui. Quem é que está curando ele? Você. Matei. Beleza. Olha, são os vermelhos que são do mal. Ele vai me dar um treco. Entrega. Entrega. Contra. Contra. O inimigo ou o objeto está explicando seu nome. Ah. Legal. Acho que pra mim não é tão útil. E essa bugagem está atirando. Calma aí. Calma aí. Primeiro vamos fazer as paradas aqui. Você. Beleza. Eu vou mudar aqui o inventário. Como é que é? Eu acho que... Nossa, era mais fácil vir pra cá. É o E. De equipamentos, né? Vamos trocar esse por esse. E esse por esse. Muito mais fácil assim, eu acho. E... Vamos trocar assim. Beleza. Será que não poderiam? Ué. Ué, eu não mudei não. Acabei de mudar isso. Calma aí. Conjunto de armas 1 e o conjunto de armas 2. Ué. Acerto. Tá, beleza. Vamos voltar aqui, ó. Que eu estava falando, né? Vamos pro outro extremo, né? Que eu não fui ainda. Ah, eu tenho um biscoito. Não. Código do... Nossa. Eu fui encontrar o meu... Mítico biscoito. Ué, ele não... Eu não tenho. Eu não peguei os biscoitos lá. Eu tenho que usar. Eu não sei usar o biscoito. É, não ir, né? Ele tá. Como é que eu... Como é que eu uso? Eu já tenho os biscoitinhos. Ah, desm... Não, aqui não. É, não. Seus números da sorte de hoje são... 354. Ih, caramba. Era tão fácil usar os biscoitos. 354. Eu tenho um cartão. Cadê o meu cartão? Aqui. Ah, eu tenho que ajudar o... Ah, eu tenho que... Beleza, eu vou ajudar ele. Mas eu vou vir pra cá primeiro. E eu acho que já deu tempo, galera. Já tô há bastante tempo aqui. Então esse vídeo vai ficar por aqui. Na próxima a gente ajuda o alienígena. Vamos bater aqui, ó. O alien verde. Contra os aliens vermelhos. E vamos continuar esse jogo. Porque é bem doente de doido. Mas ele é legal, ó. Olha ele rodando aqui. Legal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse jogo aqui maluco. Se vocês gostaram, dê um gostei. Se vocês gostaram bastante, favoritem aí. Que é pra ajudar na divulgação do canal. Então, um abraço. Tudo de bom. E é isso aí. E é isso aí.